Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre dois jogos da Microsoft, que eu estava esperando bastante que fossem grandes jogos, e são dois jogos chatos, genéricos, duas decepções. Um é o Minecraft Dungeons, o mais recente, e o outro é o Gears Tactics. Para bater um papo sobre esses dois jogos, se inscreve no canal, se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição, até abaixo da promoção bem maneira de SSD, e está fazendo várias promoções em lives lá no canal deles. Me segue na Twitch, arroba louco Baltar, gvgmol, você fugir da craqueagem, e vamos lá para o vídeo. O craque é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem, compre já sua licença o Windows original, no site da gvgmol. Links na descrição. Então vamos lá pessoal, esse vídeo é mais um vídeo no formato bate-papo, e eu espero que fique legal, eu espero que eu consiga passar a minha insatisfação com esses dois jogos, e com a Microsoft de uma forma geral. Parece que eu estou perseguindo a Microsoft aqui, mas se você der uma olhada nos vídeos mais antigos do canal, você vai ver que a crítica sempre foi a mesma. A única diferença é que eu não conhecia ainda os jogos da Sony, eu fazia comparação entre os jogos do PC e os jogos da Microsoft, e os jogos da Sony eu acompanhava ali bem de longe, esperando poder jogar um dia, e agora eu tenho jogado vários jogos da Sony, e sei lá, eu descobri um outro universo paralelo de videogames. Embora eu tenha quase enfartado jogando Shadow of the Colossus, nas últimas lives lá na Twitch, o final valeu pelo estresse inteiro, porque o final do jogo foi um final incrível, um dos finais mais tristes que eu já vi num jogo de videogame. Eu devo fazer um review aqui sobre Shadow of the Colossus, e eu vou soltar os vídeos das lives, os melhores momentos e tal, uma saga das lives aqui no canal. Então vamos lá, pessoal. Eu estava esperando bastante pelo jogo Gears Tactics, fiz um vídeo da primeira hora de jogo aqui no canal, e no vídeo vocês puderam ver que eu me decepcionei com algumas coisas que eu estava esperando no jogo, e o jogo não tinha. Eu fiz uma comparação com o jogo do Mutant Year Zero, que é um jogo que eu achei sensacional, mais uma vez aqui falando, foi um dos melhores jogos que eu joguei ano passado, e ele teve até uma expansão e tal, a expansão eu ainda não joguei. Mas é um jogo que mistura RPG e tática de forma maestral. Assim, eu não lembro o último jogo que eu joguei nesse estilo, talvez o Westlands 2, que é um jogo de RPG, é um jogo muito mais completo, é muito mais complexo do que o jogo do Porco do Pato, mas em relação a gráfico, a ambientação, a dublagem do jogo do Porco do Pato, é uma coisa incrível, incrível. Os personagens são personagens bem maneiros, e o único problema do jogo do Porco do Pato é realmente que você percebe que o orçamento foi pequeno para fazer aquele jogo ali. Se eu não me engano, a Microsoft comprou o estúdio, e depois que eu fiquei sabendo disso, não tenho certeza, mas se você pesquisar isso, você vai achar alguma coisa parecida, ou o jogo saiu para a Microsoft também, saiu no Game Pass, alguma coisa assim, e eu fiquei com essa ideia de que a Microsoft tinha comprado. Então eu vi em alguma E3, se eu não me engano, do ano passado, o Gears Tactics, e eu falei assim, caralho, está aí um jogo do Gears que eu vou querer jogar, e que eu vou jogar provavelmente sem enjoar até o final. E quando eu comecei a jogar aqui, eu estava esperando que o jogo fosse no estilo do Porco do Pato, no estilo de Wasteland, já tivesse a tática, as batalhas em turno, que são muito bem feitas no jogo, o gráfico é muito bonito, as CGs são muito bonitas, os personagens são bem feitos, os principais, mas a tática é muito boa, tudo bem legal ali, só que o jogo é tática pura, é só tática, não tem mais nada. Tática, CG, tática, CG, e personalização dos teus personagens. Você pode ficar mudando ali, pega uns personagens genéricos, até onde eu cheguei antes de apagar o jogo, que eu já apaguei, você tem dois personagens, depois você vai coletando outros Gears, que estavam perdidos lá, presos, e esses personagens são genéricos, e você pode alterar tudo dele, alterar a cara, alterar o olho, alterar o cabelo, alterar tudo. E quando eu fui vendo essas coisas, eu falei assim, porra cara, tá estranho, aí eu cheguei numa parque, e tem várias coisas, vários baús pra você pegar no cenário, como se fosse um jogo de RPG, como se fosse um jogo do Porto Pato. E quando você acaba a luta, os action points dos teus personagens continuam valendo. Então você quer pegar um baú que tá aqui, aí você tem quatro action points, aí você anda até aqui com um boneco, anda até aqui com outro, anda até aqui com outro, e anda até aqui com outro, aí volta. Aí vai pro outro turno, aí você anda até aqui com outro, anda até aqui com outro, anda até aqui com outro. Então tipo assim, parece uma parada meio de retardado mental, né, porque custava, fora da batalha, como é o jogo do Porto Pato, você ter os personagens livres, pra você poder andar, pra você poder explorar o cenário, você não consegue explorar o cenário do jogo, porque você fica andando igual retardado, anda um pouquinho e para, anda um pouquinho e para, anda um pouquinho e para. Bom, tá, mas é um jogo táticos. Beleza, cara, mas o jogo tático que eu joguei, o último, assim, só tática, só tática, que eu me lembro, foi o Final Fantasy Tática, né, quando você matava os inimigos, acabava o cenário. Era aquele cenário ali de combate, você matava os inimigos, e prosseguia a história. Você não ficava preso ali no cenário, mexendo com os personagens, como se fosse um jogo de xadrez retardado. Então, pô, quando eu vi essas coisas, eu falei, cara, esse jogo aqui é mais um jogo, não sei se a gente pode dizer que é um jogo preguiçoso, porque aquelas CG's ali, para serem feitas, deram muito trabalho. O gráfico do jogo é um gráfico muito bonito, né, e é uma decepção. Para mim, é uma decepção, entendeu? Eu não consegui jogar o jogo até o final, porque eu achei que a gente fosse achar outros personagens e tal, e você ficou completando a tua equipe ali com personagens genéricos. É um jogo ruim? Não, é um jogo bom para quem tem, para quem gosta de jogar o estádio. É um jogo muito bom para quem gosta de jogar o estádio. Mas para mim foi uma decepção, porque eu esperava mais se tratando da Microsoft e se tratando do Gears. Então, uma decepção para mim, mas um jogo interessante para aqueles que gostam de jogar o estádio. Aí veio o Minecraft Dungeons. O Minecraft, já falei aqui várias vezes, falei no vídeo da primeira hora do Minecraft Dungeons, é um jogo extremamente inteligente, né, é um jogo, eu não sei se as pessoas jogando aqui no Brasil fazem coisas inteligentes, ou se não fazem idiotice, mas eu já vi coisas absurdas ali no Minecraft, né, é um jogo realmente, que é interessante para uma criança, para um adolescente e tal, e até para um cara mais adulto perder um tempinho ali, brincar, trocar uma ideia com os amigos. E eu sempre pensei assim, porra, o dia que a Microsoft, depois a Microsoft comprou a Mojang, né, se um dia a Microsoft pegar o Minecraft e criar uma história em cima do jogo, vai ser sensacional. E eu falava isso há muito tempo, sei lá, 2012, 2013, 2014, eu falava isso para os meus colegas do trabalho, porque eles jogavam Minecraft no trabalho, né, sem a permissão, né. Inclusive tinha um servidor de Minecraft lá no trabalho, olha como é que era doido, os caras ficavam jogando Minecraft, criaram um servidor lá no trabalho, e aí ficavam sacaneando o filho do maluco que jogava com eles, mano, os caras ficavam sacaneando o moleque, abria, matava o moleque, aí abria um buraco lá, assim, na lava onde o moleque ia spawnar, o moleque ficava em loop eterno ali, o moleque ligava chorando para o trabalho, doideira esses caras da TI, né. Então eu sempre pensei assim, pô, o dia que eles fizerem um Minecraft com história, seria maneiro, né. E a Microsoft veio com Minecraft Dungeons, eu falei, caralho, agora vai ser maneiro, tá aí um jogo que eu vou jogar, né, porque tem o dedo da Microsoft, e eu acredito que eles podem fazer um jogo misturando essa criatividade que tem o Minecraft, com um jogo no estilo Diablo, né. Só que ele é apenas um jogo no estilo Diablo, e não é no Diablo 3, não é o Diablo 1, né. Ele é exatamente a mesma coisa que o Diablo 1, e não tem nenhum personagem para quando vocês chegarem na cidade, ele tá, uau, uau, cara do foia, não tem nada. Não tem nada. Então eu comecei a jogar, a jogabilidade do jogo responde perfeitamente, né, os bonecos se mexendo ali, são bem maneiros, o boneco se move de acordo com o número de passos, ele dá, a música do jogo é sensacional, é muito boa, tem aquele fator de loot ali, que você vai pegando as armaduras, até botaram bastante coisa, em relação a isso, mas, a Microsoft soltou o jogo incompleto, Paz, o jogo, ah, Baltar não, é um jogo de serviço, que você vai ter conteúdo eterno, cara, não começa com essa porra para cima de mim, não, né, é um jogo incompleto, é um jogo incompleto, assim como foi, a porra do jogo, do piratinha da Microsoft, o Sea of Thieves, então a Microsoft, teima, num formato, e sei lá, pode dar certo, esse tipo de formato, para quem, não sei cara, para quem está com o cérebro derretido já, mas para mim, não faz sentido nenhum, né, porque, você tem um jogo, você tem um Minecraft, de loot, que não tem nada de Minecraft, só os bonecos, e você vai andando ali, o multiplayer característico da Microsoft, com quatro personagens, que se você sair de perto, de um do outro, ele fica te avisando, cara, você está se sentindo sozinho, você não quer teletransportar, ter os amigos para onde você está, porque o personagem não pode ficar, longe um do outro, senão a criança gorda, começa a se sentir sozinho, ele pode ficar chorando, lá num canto do cenário, sozinho, sem os amigos perceberem, então, o jogo é basicamente isso, esse multiplayer, que você vai andando, se os personagens se juntam, a você, por exemplo, eu estou jogando aqui, eu convidei as pessoas, as pessoas entraram na minha sessão, nada do que elas fizerem ali, os bonecos dela, até salvam, mas nada, nenhuma das mudanças, da progressão do jogo, vai acontecer na conta, dessas outras pessoas, a mesma coisa, a mesma coisa, que me afastou, totalmente, do, State of the K2, a mesma coisa, a mesma coisa, quer dizer, se o cara que iniciou a partida, ele não tiver, ele não tiver conectado, a galera não prossegue na história, eu tenho que voltar, coisas que ela já jogou, para poder prosseguir na história, quando a minha comparação, do State of the K, era justamente com o DayZ, que para mim, é a melhor experiência que você tem, até hoje, de um jogo multiplayer online, ainda é a melhor experiência, porque o que acontecia no DayZ, quando a gente jogava no trabalho, no trabalho não, eu não jogava no trabalho, mas a galera jogava no trabalho, mas, por exemplo, quando a gente chegava em casa, a gente tinha uma base, num servidor, num mapa gigante, escondido, então, a gente ficava roubando, as paradas dos outros players, e levando para a nossa base, para a gente fazer a nossa base, crescer, e era simples, cara, os usuários, a gente podia se conectar, no servidor, que as nossas coisas, iam estar ali, né, então, às vezes, alguém entrava ali, e roubava um negócio do outro, para sacanear, pegava, destruía o carro, né, pegava o avião, lá e fazia merda com o avião, então, tinha várias coisas maneiras, que as pessoas podiam fazer, às vezes, entrava só eu, e um outro maluco, a gente, ah, vamos fazer isso, 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 às vezes, entrava só um cara, pô, eu estou entrando aqui no DayZ, sozinho, vou pegar isso, 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 vou levar para a base, lá, e a continuidade, por mais que o jogo não tivesse quase nada, você fazia as suas, você fazia as suas missões, né, então, eu pensei que a Microsoft pudesse fazer, algo parecido com Minecraft, porque era um jogo do Minecraft, né, então, eu imaginei, uma zona, né, no mínimo, assim, no mínimo, uma zona, onde você pudesse montar, as suas coisas, né, você coletava, lá, as suas paradas, você montava tudo, e tinha, as missões, para você fazer com os seus amigos, no mundo vasto, ou então, até no mundo procedural, porque as dungeons são procedurais, né, são geradas automaticamente, ali, de acordo com alguns procedimentos, que o programador dá, então, quando você jogar o jogo outras vezes, vão ser outras dungeons, mas as fases, são as mesmas, e assim, né, você poderia ir fazendo, ah, o cara está precisando de não sei o que, para construir, não sei o que lá, eu posso entrar lá no servidor sozinho, né, que eu jogo com os meus amigos, vou lá, pego os itens que eu preciso, ou a galera está lá e tal, ah, mas eu não sei montar, o fulano monta melhor que eu, ó, as paradas estão lá, o maluco vai entrar lá, e vai montar, então, você dá continuidade, assim, ao jogo, ou, ou, um jogo estilo diabo, né, esse seria um estilo, ou um jogo estilo diabo 3, né, que eu, eu achei até que seria isso, que é o que? Um jogo que tem uma história, maneira, que tem CG, maneira, que tem personagens, maneiros, não, são os personagens merda do Minecraft mesmo, quer dizer, os caras criaram um jogo, para você fazer uma campanha online, podia ter botado, só dá para 4, beleza, bota os 4, bota um mago, um guerreiro, um arqueiro, copia, não, são 4 bonecos genéricos, que não fala, que não faz nada, não tem NPC para você conversar, não tem CG, não tem absolutamente nada, você vai progredindo, 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 lutando ali, lutando, lutando, e chega no final, não vou falar o final aqui, porque é um final estúpido, eu não, não, não joguei, mas desde o momento que eu desisti de jogar, eu fiz uma coisa que eu não costumo fazer, falei, cara, eu quero ver, se tem uma CG nesse jogo, e comecei a procurar, 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 e é só a CG do final ali, que é uma CG idiota, e tem um íconezinho lá indicando, olha, novos conteúdos, o jogo acaba aqui, com 4 horas de jogo, mas tem novos conteúdos aqui, que vão chegar em breve, para você continuar acessando o nosso serviço, Minecraft Dungeons, então, cara, é difícil, tá difícil você encontrar alguma coisa na Microsoft, para você elogiar, e aí eu falo assim, mas a Sony também não lança um game? Igual o maluco falou aí, 90 a mais? A não sei quanto tempo, caralho, foda-se, eu tô descobrindo, o que eu não pude jogar, no PS2, no PS3, no PS4, agora, e tô achando muito maneiro, e quando eu tinha lá, só jogava no PC, eu vejo aos que saiam para a Microsoft, o que me interessava ali, era o Gears, né, cara, assim como eu falei lá do Last of Us, é, que as pessoas vão ter que, pô, quebrar muito a cabeça, para, pode criticar ali um downgrade, ah, não tem um downgrade no gráfico, não sei o que lá, beleza, mas tirando isso, vai ser difícil, você criticar, ah, mas a história tem lacração, beleza, mas vamos falar do jogo, né, eu não sei como é a história ainda, vamos falar do jogo, é difícil você criticar, e a mesma coisa, eu digo, cara, é difícil você criticar o Ori, pega o Ori ali, e fala assim, cara, não, pô, aponta um defeito nesse jogo aí, cara, música foda, gráfico foda, ambientação foda, personagens foda, né, gameplay foda, a jogabilidade do Ori é absurda, cara, é incrível, você sente ali a precisão do controle na tua mão, então, você vê como é que aqueles caras trabalharam a trilha sonora, que tem lá no primeiro Ori, você fala, caralho, ó, esse jogo aí, porra, aplausos, você não consegue pegar um jogo daquele ali, e apontar defeito, né, no primeiro jogo eu falava assim, porra, eu preferia que a gente batesse, né, porque você apertava o botão, e tinha aquele negocinho lá, que batia nos inimigos pra você, e o que que eles fizeram, colocaram o segundo pra bater, colocaram várias habilidades ainda, ou seja, o jogo veio muito melhor do que o primeiro, muito melhor do que o primeiro, então, é o que, cara, o que que falta, né, falta o temido ter a carinha, né, porque os caras pegam o jogo, lançam a porra do jogo, de qualquer jeito, não foda-se, daqui a pouco vai aparecer lá no Gears, eu não sei se eles teriam coragem de fazer isso, né, no Gears, novas fases de Gears, foda-se, né, o Minecraft, o Minecraft, assim, novas Duggums, para brincar com seus amigos, muito mais itens, e tal, e o jogo é uma merda, o jogo não é um Diablo 3, né, o jogo não é um universo de Minecraft, misturado com um multiplayer de DayZ, não, o jogo é mais um jogo de multiplayer merda, da Microsoft, assim, como o State of Decay, prejudicado pelo multiplayer, né, também não é um jogo multiplayer foda, e também não é um jogo de história de zumbi foda, é um meio termo merda, Piratinha da Microsoft, jogo de câmera de voadora, jogo maneiro de pirata, com gráfico maneiro, que você não pode ver o teu pirata, que é câmera voadora, que não tem conteúdo, conteúdo idiota, depois, depois fizeram uma campanha, eu vi que fizeram, eu não vou jogar aquela porra nunca mais, cara, nunca mais, eu vou instalar aquela merda aqui, né, pode botar a campanha que quiser, pô, os caras lançam a porra do jogo, fudido, depois quer ficar consertando, cara, caralho, pelo amor de Deus, então, ó, cara, é difícil, é difícil, né, tá difícil você conseguir, elogiar alguma coisa da Microsoft ali, pô, eu sempre falo aqui, pô, podia fazer um Alan Wake novo, Alan Wake 10 anos, lançou no Game Pass, mesmo jogo, né, podia remasterizar, podia remasterizar, ah, mas agora, a Sonic faz remaster, pô, pelo menos, pelo menos dá pra jogar, né, cara, você não queria jogar o Alan Wake, um gráfico de hoje em dia, eu queria, né, eu queria, Quantum Break, né, que o nego falou pra mim também, que fica merda, ainda não joguei até o final, o nego falou que fica merda, ela tem uma série dentro do jogo, tem que ver, né, que é o Microsoft, mas é um jogo, é um tipo de jogo, que, caralho, a galera gosta, e não adianta você falar, falta na Microsoft, falta, falta na Microsoft, então, é isso aí, cara, duas decepções da Microsoft, e, bom, eu tenho duas opções, de live lá, que eu tenho no momento, pra Twitch, já morreu o assunto, agora, o caso lá da Twitch, eu tenho Last Guardian, pra jogar, que parece que tem a ver, com o universo do Shadow of the Colossus, e eu também tenho o Gear 5, né, o Gear 5 é um jogo, que eu quero, dar mais atenção ali, pra ver até onde eu consigo ir, então, se vocês quiserem opinar, aí embaixo, ah, bota, joga o Gear 5, chama a galera, ah, joga o Last Guardian mesmo, que o Gear 5 é, sei lá, você não vai conseguir jogar, é chato, pra jogar em live, então, deixa, a opinião de vocês aí, me segue lá na Twitch, arroba louco, voltar, e deixa a opinião de vocês, a respeito desses assuntos, que eu falei no vídeo de hoje, porque eu acho que é bacana, trocar essa ideia, eu não tô querendo, denegrir a Microsoft não, eu quero que a Microsoft lance, cada vez mais jogos, iguais a Sony, porque eu vou jogar, eles com gráfico melhor, do que no X, no meu PC, um abraço a todos, até a próxima.